Ora boas pessoal, Solo Rider convosco para quê? Para mais um vídeo. E hoje do que é que vamos falar? Uma coisa simples. Extremamente simples. Ora, 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 ora. Deixa cá ver se eu consigo passar ali. Fiz um upgrade. Lembram-se de eu vos dizer que iria fazer uns upgrades à moto para isto ficar mais fixe, mais porreiro. Pois é, eu disse que ia fazer uns upgrades e melhorar aqui a questão do conforto. E é verdade. E fiz mesmo. E vocês assim, a pensar, oh, Solo Rider, andas outra vez a inventarem, não é? E eu, não. Como vocês podem ver aqui na frente, tem ali umas peças a mais. Mas, basicamente, é assim. Eu levava com o vento aqui no topo do capacete e andava para aqui, camona a dar a dar. Agora já não. Foi um upgrade extremamente simples. Barato. Porquê? Podia ter comprado um vidro mais alto. Podia ter comprado um vidro mais alto, não é? E ter melhor proteção aerodinâmica. Sim. Era lícito, claro. Agora vejam lá o preço do vidro dos Puigs ou das Gives desta vida. Não é barato, mas não? Pois. Então, o que é que o Solo Rider fez? Uma pesquisazinha no AliExpress e encontrei umas corrediças que vou deixar aqui na imagem. Ou seja, estas corrediças permitem que o parabrisas as corrediças da Honda Transalp que não é ajustável assumam a função de ser ajustáveis. De ser ajustável. Uma coisa extremamente simples. Opa, dá um bocadinho de trabalho a montar. Mas vocês com calma levam isto, levam a tarefa a bom porto. Que é, basicamente, duas corrediças metálicas que encaixam nas furações originais do suporte do vidro da mota e fica à medida. As corrediças. Depois, essas corrediças têm uns parafusos que é o que vai agarrar o vidro e encaixar na corrediça. Ele tem aqui um entalho dentro. Atenção, que não se pode subir isto tudo até acima por uma simples razão. Corre o risco do parafuso saltar. Tem que ficar ali meio centímetro abaixo do limite da calha onde vai encaixar o parafuso. Por uma razão muito simples que é para não saltar o parabrisas fora. Feito este processo que é um processo extremamente simples embora seja complicado porque um gajo sozinho a montar isto é mais chato. Mas faz-se. Faz-se na boa. O que é que acaba por acontecer? Vamos aqui abrir isto. O que é que acaba por acontecer? Vai... Eu vim de viagem hoje, não é? Saí de manhã cedo saí de manhã cedo e vim de viagem. E então havia a dúvida porque eu lancei a questão no Fórum Transalpa. Aliás, apresentei a montagem... A montagem não. A cena já montada e posso-vos dizer que funciona mesmo topo. E vocês não têm que pagar um horror de dinheiro por uma cena que vocês conseguem comprar barato. Agora, claro, falta ver qual é que é a durabilidade que isto vai ter. Posso-vos dizer que em termos de velocidade eu cheguei ali até aos 170, 180 km horários. E pá, e funciona que é um espetáculo. Uma maravilha. Uma coisa que era que a Honda poderia ter resolvido de princípio que era colocar uma calha ajustável ou um parabrisas ajustável em altura como tem para a Honda para a Africa Twin. Penso que acho que a Adventure Sports é é regulável em altura. Epá, este não era passou a ser. Este é um daqueles upgrades feitos que melhorem muito o conforto. Ou seja, a viseira do próprio capacete não é completamente implodida por mosquitos. Há alturas que eu chegava a ficar quase sem ver não é sem ver é com a visibilidade bastante reduzida em virtude de estar a gramar com a cabeceirada na viseira do capacete e de vez em quando tinha que parar aí numa área de serviço para passar a viseira por água e depois com muito jeitinho com guardanapo tirar o excesso de mosquitos. Assim, os mosquitos ficam ali agarrados ao parabrisas da Transalp da Fidalga e eu vou aqui com um bocadinho com a viseira mais limpa está suja está mas não é como era anteriormente eu nem vos vou mostrar a viseira escura a viseira solar porque essa então mete nojo aos cães que ainda não a limpei mas uma cena que até um preço muito em conta 10 euros e uns cascalhos e fiquei com o problema todo resolvido o melhor desta história toda assim resolvi o problema todo não gastei muito dinheiro e posso-vos dizer que funciona na perfeição sem estresse absolutamente nenhum eu estava com algum receio por causa da trepidação e a viseira poder-se soltar ou não o que é certo é que não se soltou só motos alegadas passear de moto assim num ápice vamos já fazer o teste do paralelo para ver se isto salta tudo bem se saltar tudo vai ser um espetáculo vocês vão ver aí no loco aqui esta cangalhada toda a saltar a malta diz ai tal china loco ai porra cada um é sério ora paralelo e este paralelo por acaso aqui é tranquilo mas lá mais para a frente já não é tão tranquilo assim eu tive algum receio porque eu hoje tive que apertar com ela e vim da aldeia 300 km e lá às 7h30 da manhã chegaram 10h a Lisboa portanto já estão a ver o filme foi sempre no pau e então que a viseira nem abana nem coisa mas há uma coisa que eu vos dou um conselho tenham muita atenção ao torque dos parafusos não apliquem demasiada força se vocês pensarem adquirir este item para dar mais altura ao vosso vidro por uma simples razão podem correr o risco de partir a viseira portanto muito juizinho quando estão a apertar os parafusos isto não é para apertar até até não coisa numa dúvida que eu ainda não fiz mas irei fazer pá metam um bocadinho de cola de parafuso sendo que as cangalhadas do AliExpress às vezes dão stress e a melhor forma de controlar e contornar isso é com um bocadinho de cola de parafuso não custa nada pá vocês aplicam aquilo fica seguro e não tem que andar com problemas de consciência é pá e poupa-se imenso dinheiro poupa-se imenso dinheiro aqui cuidado por causa dos carris dos elétricos poupa-se imenso dinheiro e pá e digo-vos se até agora funcionou agora agora que vamos apanhar aqui um bocado de paralelo é aqui à frente não ainda não é aqui aqui é a linha do elétrico bem mas o piso também não está grande bem até que nem está mal eu a falar do paralelo e não aparece o paralelo certo é pá a moto salta pá e há aquela coisa o vento por exemplo neste caso no meu caso agora o parabrisas está pá aí ao limite do meu nariz e o vento por causa do formato que ele tem passa por cima sem stress nenhum é mesmo a patrão a boss ou seja deixei de ter o problema de andar com a cabeça a dar a dar ora 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 cá está o paralelo pô remos também só um bocadinho beleza a gente já apanha ali um bocadinho aqui da calçada dá ajuda aqui na travessa da boa hora e agora sim piso degradado empadrado o belo do pavê e o gajo nem mexe até a moto perde tração como viram no paralelo passou bem sem stress nenhum tranquilo desta vida e pronto agora vou-me despedir de vocês grande abraço e até ao próximo vídeo não se esqueçam se gostaram do do canal do canal não do conteúdo deixem o like no vídeo subscrevam o canal e ativem as notificações tá grande abraço e até ao próximo vídeo fui e aí o